Olá, hoje no Atleta Canal vamos falar sobre ténis, mas não é uma conversa qualquer, ou não estivesse eu muito bem acompanhado por duas jogadoras vimarandenses que para além disso ainda são irmãs, a Matilde e a Francisca Jorge. Olá Matilde, olá Francisca, bem-vindas ao Atleta Canal. Como e quando é que nasceu esta vossa paixão pelo ténis? A minha paixão pelo ténis veio um bocadinho também pela Kika, porque ela começou mais primeiro que eu e os pais foram, pronto, começando com ela o ténis e depois também queriam se calhar que eu fizesse um desporto e eu já andava na natação e quando a Kika ia para os torneios eu andava sempre com uma raquete atrás e uma bolinha e estava sempre à procura de uma parede para jogar e os meus pais acho que aí indiretamente viram que eu gostava de jogar ténis e começaram-me a pôr nas aulas e pronto, acho que o meu treinador também começou a ver e que eu gostava e que tinha jeito e começou a fazer torneios e acho que foi uma coisa muito por aí. Eu, pronto, eu comecei primeiro porque os meus pais também sempre gostaram muito de ténis e sempre foram amantes de ténis, seguiam muito, sabiam os nomes todos dos grandes jogadores. Inclusive eles também, quando eu era até mais nova, eu comecei com sete e nas idades anteriores eles iam jogar nas férias e de vez em quando jogavam com o outro e diziam eles que eu no banco mostrava atenção e interesse em um dia vir a jogar e então pronto, começou simplesmente por mais uma ocupação, mais um desporto a fazer, já estava na natação na altura e foi um bocadinho como a Matilde diz, o treinador na altura disse-nos que tínhamos jeito para meter as medidas na competição, para ver se gostavam, se não gostavam, como é que se davam e pronto, começou muito cedo, eu comecei com sete em setembro e com oito lá para março, não, eu faço abril, maio, junho ali na altura do verão fiz uns torneios e começou logo aí muita minha paixão e pronto, nada de sério, mas era uma coisa que me entretia e eu gostava muito. Sempre praticaram o ténis por competição, com este gosto pela competição ou houve uma altura em que era mero prazer, mero lazer? Eu acho que no início foi muito de prazer, de atividade física para fazer algum desporto, porque faz bem para a saúde e acho que foi aí o primeiro objetivo pelo qual os nossos pais puseram-nos no ténis e depois foi, acho que foi o nosso endasor também a incentivar a começar a jogar torneios, dos mais fraquinhos e desde pequena porque viu que se calhar nós tínhamos jeito e para ver como é que corria e pronto, para já está a correr bem. Ou seja, podemos aqui dizer que os vossos pais são os principais responsáveis por esta vossa paixão pelo ténis, é isso? Sim, sem dúvida, porque acho que se não fosse por eles nós se calhar nem tínhamos experimentado o ténis porque nós éramos miúdos e não tínhamos bem a noção do que era mais para além da escola, do estar em casa. Sem dúvida, a paixão deles pelo ténis também puxou-nos um bocadinho para aqui. Nunca eles diriam que nós queríamos ser profissionais ou que iríamos ser profissionais porque eles são de uma geração que fazem a escola e vão para a universidade, acabam o décimo segundo e vão para a universidade. E pronto, chegou ali a uma altura em que nós dissemos e eles souberam e eles viam que nós mostrávamos interesse e gostávamos muito de, digamos, tomar isto de uma forma mais profissional, mais a sério e depois eles também aí foram um bocadinho na fé, digamos assim e acreditaram nas nossas palavras e um bocadinho também do que nós mostrávamos diariamente e pronto, e começou aí. Estamos a chegar à altura do Natal, aquela altura da família em que toda a gente se reúne discute-se ténis à mesa? Sim, infelizmente sim. Fala-se, pronto, se calhar nós quando fazemos os almoços em família também como às vezes não estamos há muito tempo juntos falamos de muita coisa porque já não nos estamos há tanto tempo juntos mas estamos falando e também é sempre tema porque é o desporto que nós jogamos e nós somos nós as duas e o nosso primo e joga o futebol por isso, pronto, estamos em maioria, por isso acho que a maior parte falamos de técnicos também. Como é que funciona aqui a vossa rotina de treinos? Vocês conseguem treinar as duas juntas ou treinam sempre aí separado? Não, sim, nós agora, pronto, eu fui mais cedo para o centro de alto rendimento, a Lisboa e ela depois foi lá até comigo e agora pronto, treinámos praticamente juntas, as raparigas treinam juntas, os rapazes treinam separado, já houve treinos em que misturámos quando tinha de fazer ajuste de número mas normalmente treinámos praticamente sempre juntas e lá está, nós somos três raparigas agora no grupo e às vezes também arranjámos ou três raparigas para fazer número par ou só uma, só mesmo para irmos rodando, para não ser também treinámos com as mesmas. Há algum tipo de cuidados aí, está algum treino que vocês façam para se manter em forma para as competições? Nomeadamente, vem aí o Natal agora, isto é uma entrave à vossa forma física? Não, acho que faz parte. Sim, porque pronto, o Natal só é uma vez por ano, por isso também temos de dar espaço e prioridade às grandes festas e eu, provavelmente, adoro o Natal, por isso treino e depois arranjo-se um espacinho para os docinhos para o Natal. Por falar em competições, vocês estão fartinhas de ganhar prémios, não é? Qual é a sensação? Farta, farta, não estou, porque senão ainda não continuava nisto, mas este ano por acaso acho que não foi o meu melhor ano, falo por mim, mas apesar de ter atingido o meu melhor ranking da UTA, em termos de troféus não houve assim muitos, fiz uma final, 25 mil com a Matilde, em pares, e fizemos muito bom torneio e acho que sinto que começámos a crescer como equipa e acho que estão, vêm coisas muito boas desta parceria. Pronto, ganhei o Campeonato Nacional, era também um objetivo, visto que ia estar presente, tinha como objetivo ganhar o Campeonato Nacional. Tirando isso, não foi uma época má, mas também não foi a que eu desejava ou a melhor. Eu agora acho que os torneios, quando nós jogávamos mais nacionais, se calhar tínhamos mais troféus, agora jogando mais internacionais o nível é mais alto, obviamente, não é? E então é mais complicado ter troféus em si, porque é preciso chegar à final. Mas acho que para mim, pessoalmente, também foi um ano bastante bom, consegui subir no ranking da UTA. Nos juniors, porque eu ainda sou um junior, eu gostava de atingir, ou pelo menos jogar, um dos grandes slums juniors, ainda em junior, e este ano não foi possível, mas espero para o ano conseguir. Todas estas vitórias são o carimbo de aprovação do vosso treino, do vosso esforço, ou também servem de moto para as próximas competições? Sim, sem dúvida, porque acho que quando uma pessoa tem sucesso, não quer mais, quer sempre ter mais sucesso. Mas lá está, o ténis não é para sempre, e uma pessoa tem que saber também manter os pezinhos na terra, e acho que mesmo que venha muito sucesso, acho que tanto eu como a Matilde, vamos nos manter, assim, pés na terra, e é assim, quanto mais sucesso vier, é bom sinal, e nós vamos estar aqui para recebê-lo, e para, digamos, fazer também atingi-lo, e pronto, quanto mais melhor, acho que eu acho. Sim, é um bocadinho o que a Kika diz, que nós gostamos muito de ganhar, mas há sempre coisas a melhorar, e claro que o sucesso é bom, mas que não nos entre muito na cabeça, e que continuamos humildes, e... Humildes para trabalhar e fazer mais. Este ano repetiu-se um efeito, que já tinha acontecido na vossa vida em 2019, que é encontrar-se na final do Campeonato Absoluto, portanto, duas irmãs a disputar um título, a competir uma contra a outra, isto não é estranho? É um bocadinho... é normal, porque já treinamos juntas, e sendo que treinamos juntas agora diariamente, é menos estranho, porque já estamos habituadas, mas... A competição é sempre diferente, porque é competição, e no tênis não há empates, no treino podemos parar no seis igual, ou no quatro igual, mas na competição uma tem de ganhar, mas acho que dentro do campo até lidamos bem com isso. Francisca, como é que lidas com este tipo de situações? Existe alguma picardia entre vocês as duas quando vão competir, por exemplo, para esta final? Consegues te esquecer que do outro lado da rede está a tua irmã, e focas-te só que é uma jogadora de tênis? Eu acho que é um bocadinho como a Matilda está lá a dizer, nós já temos, portanto, acho que é um bocado inevitável que não haja encontros uma contra a outra, até porque praticamos o mesmo desporto à procura do mesmo objetivo, e do mesmo sonho, digamos assim, e vai haver vezes que nós vamos jogar uma contra a outra, as primeiras vezes sem dúvida mais difíceis, porque eu vou ser sempre mais velha, mas no início era sempre... Ai, a Francisca Jorge, a Kika vai ganhar, ou a Kika tem que ganhar, como é que... pronto, como é que eu lidava com isso? Era o eu querer tanto ganhar, independentemente se fosse a Matilda, como é óbvio, vou respeitá-la dentro e fora do campo, mas ali, é como ela diz, é uma batalha e as duas queremos ganhar, mas só pode ganhar uma, então acho que essa, digamos, competitividade saudável tem que existir, porque senão também não estava aqui onde estou e possivelmente ela já me tinha passado, que não era mau, mas não era assim muito bom para mim, mas acho que faz parte e acho que cada vez mais vamos poder encontrar-nos mais vezes, mas acho que sabemos lidar bem com a situação. Eu tenho uma curiosidade, Francisca, tu venceste a Matilda já duas vezes, o que é que lhe disseste no final do jogo? Lembras-te? A primeira vez foi muito simples, acho que eu lembro-me, antes do jogo, ou no dia anterior, disse-lhe que estava muito orgulhosa, eu estava muito contente, pena que, pronto, tínhamos de ter de lutar uma contra a outra, mas no dia que depois de eu ganhar, foi aquele sorriso de alívio, porque estava em sofrimento, normalmente, ou compreensível, estava assim, meio sofrimento, mas deve-lhe ter dito para aí bom jogo, ou deve-lhe ter pedido desculpas com ele, se calhar. Esta última vez acho que foi muito natural, acho que foi bom jogo, e disse-lhe que ali no segundo set tinha apagado um bocadinho, porque o primeiro set foi mais duro e depois o segundo foi assim mais, digamos, mais seguidinho para o meu lado, e acho que lhe disse assim, muitos deles, chama-me a atenção, vá. Já Matilda, Matilda, foste vencida pela tua irmã duas vezes, isto faz da tua irmã um exemplo para ti, consegues ver a tua irmã como um modelo a seguir no ténis? Bem lógico, isso. Sim, eu também acho que, já lhe disse que ela está a seguir um bom caminho e orgulho, mas é difícil perder contra a Kika, jogar contra a Kika, porque, pronto, apesar de não ter de pensar que ela é a minha irmã durante o jogo, está sempre aquele bichinho lá atrás, e, pronto, olha, se tiver de perder mais o meu não me importo, fico feliz por ela, ainda por cima por ser a minha irmã, acho que fico menos chateada por perder, sinceramente, não sei se é bom ou se é mau, mas fico contente por ela, mas o caminho que ela está a percorrer está a ser bom, e consigo ver como exemplo, porque, sendo que estou muito mais próximo dela todos os dias, consigo ver as dificuldades que ela tem e as adversidades, e consigo perceber que não é fácil chegar ao topo, e que, sei este caminho que quero, tenho mais facilmente a visão do que me escalar. Sendo que os vossos pais assistem às vossas competições, que coisas é que eles vos transmitem, que sensações é que eles vos transmitem, quando vocês vão competir uma contra a outra? Quer responder? Eu acho que eles, neste momento agora, eu acho que eles veem menos as competições, porque nós andamos para Lisboa, e agora, se são fora, é difícil, mas aqui em Portugal eles tentam ver o máximo possível, porque gostam de estar connosco, e mais perto de casa, mas imagino, eles foram lá no Nacional para nos ver, e estar connosco, e no dia antes da final, deram-nos parabéns por ganharmos as minhas finais, e ambas sabíamos que iamos jogar uma contra a outra, mas acho que tentaram reagir o mais normal possível, e não nos dar a entender também que... Pronto, eu acho que eles estão sempre nervosos, não é? E espero eu, que não queria que ninguém ganhasse naquela final, porque não é a única que é a favorita, mas... Não a deles, não é a favorita deles. Sim, a favorita, porque os anos passados já têm os títulos, mas acho que tentam pôr-nos o mais tranquilos possível. Geralmente em casa, nestas situações, tenta-se sempre pôr um bocadinho água na fervura, acalmar um bocadinho a coisa, ela é mais pequenina, é mais nova, nunca te passaram essa pressão antes do jogo? Não, eu acho que umas vezes anteriores, se calhar disseram qualquer coisa, pronto, saíram-se naturalmente e nem pensaram, mas desta vez foi como ela diz, ganhámos de manhã, à tarde jogávamos pás, eles estiveram sempre lá connosco, depois já à tarde fomos tomar banho, fazer as nossas rotinas, fomos jantar com eles, tudo tranquilo, falámos de tudo, menos de ténis, acho que foi nesse dia, não falámos da final do dia seguinte, e depois eles deixaram-nos na nossa residência, foram para o hotel, a única coisa que nos disseram é, dormam bem, descansem bem, que amanhã têm um dia duro pela frente, até porque íamos ter a final, e à tarde viajávamos para a Madeira, para o próximo turnê, por isso já têm tudo, na malta o feito, é isso, agora passa muito, quando eles não estão muito tempo connosco, sabem que se calhar a maneira de lidar connosco já não é a mesma, até porque nós estamos mais crescidas, e pronto, acho que portaram-se bem. Já representaste Portugal, numa grande competição, qual é que é a sensação? Achas que aumentou o peso da responsabilidade, de saber que estás a representar as cores do nosso país? Não e sim, porque ela ainda só teve uma vez, uma presença na Fed Cup, eu já tive algumas, agora teria de contar, pelas vezes para saber ao certo, mas eu já tive várias fases, em que os primeiros anos, fui como a caçula, a rookie da equipa, e só queria jogar, já houve, aliás, houve eliminatórias, que já estava decidido, que a outra equipa tinha ganho, ou que a nossa equipa tinha ganho, então na minha cabeça, eu vou jogar, porque já não é decisivo, eu vou jogar, e houve um jogo ou outro, que não aconteceu, e eu fiquei assim, meio, foda, mas eu queria jogar, mas não desiludida, mas pronto, fiquei ali, aquele triste inicial, mas passou-me lá, porque eu estava ali, eu quero que a equipa ganhe, não, que eu possa jogar, ali naquele momento, tem que ser um bocadinho, não tão egoísta, como é naturalmente, um jogador de ténis, porque é um desporto, bastante individual, mas já joguei jogos importantes, quando, não, não o esperava, o que foi, um feito para mim, na altura, assim, ficou muito para mim, agora, estes últimos anos, tenho jogado individual, singulares, e aí sim, acresce um bocadinho, a responsabilidade, não digo levar a equipa às costas, porque, não sou só eu que faço a equipa, mas, sem dúvida, que, senti aquela, a responsabilidade, de fazer, o melhor, pela equipa, não só, para mim, para crescer como jogador, mas também, para ajudar ali, a seleção, o Portugal em si, porque, nós representamos Portugal, e, as pessoas querem que nós, não só, e eu, sucida, mas também, eu diria que poder dizer, que Portugal é grande, e não é só, aquele país pequenino ali, que toda a gente, pensei que é Espanha, não é? Eu, só participei uma vez, na Fed Cup, já me representei, Portugal, nos juniors, e nos junis, mas, acho que a Fed Cup, é, é muito, é diferente, eu adorei, a minha experiência, a minha primeira experiência, fui rookie, e tive a minha dose, praxe, mas, foi muito fraquinho, eu digo, mas, acho que é um ambiente, muito bom, eu adorei, a minha primeira experiência, e, não joguei, só joguei, mas, não, não estava a contar, para subirmos, ou parecermos, joguei dois pares, e, acho que é, é um ambiente diferente, e, a equipa em si, é um ambiente diferente, e, estamos todos juntos, a descer pelo nosso país, e, a ver o que é um nível, e vemos outras jogadoras, de grande nível, também, de outros países, faz-nos querer mais, e motivar-nos mais, porque, acho que, pronto, é um ambiente, eu também gosto muito de estar em equipa, apesar de, ténis ser um desporto individual, e gosto, acho que, ajuda muito, o que por trás, tipo, a equipa que nos está a apoiar por trás lá. Sentem que, de alguma maneira, o ténis de competição, vos ajudou a aproximar, enquanto ir mais? Sim, sim, pode ter, eu acho que, eu digo isto, é a minha opinião, ela, há de partilhar uma parte também, mas, nós temos personalidades muito diferentes, e, eu acho que isso também, demonstra-se, em campo, no ténis, e fora de campo, como é óbvio, eu acho que, o nós termos, digamos, uma, ai, estou a ficar seca, não, mas, eu acho que nós termos uma, ambição, idêntica, e queremos percorrer um caminho, digamos, na mesma direção, ajuda que, uma puxa a outra, e, ao mesmo tempo, eu sendo mais velha, ela também pode, pedir conselhos, vá, eu também ajudo um bocadinho nisso, e, acho que, também falando um bocadinho fora do campo, como, com uma matéria assim, um bocadinho mais descontraída, mais nova também, se calhar não sente tanto a, digamos, as responsabilidades, ou, e, eu acho que isso também me ajuda a mim, a tornar-me a pessoa mais tranquila, mais, não pensar tanto nas coisas, o que ajuda bastante, também, dentro do campo, e, acho que é isso, digamos, um trabalho de, complementar, em ambos os lados, e, acho que isso, o nós termos o ténis, ajuda bastante, nós também, mantermos uma relação mais próxima, apesar de que já tínhamos, e, é muito natural, nós sempre, nos demos muito bem, mas, sem dúvida, que isso ajudou. Na vossa opinião, como é que está, a saúde do ténis em Portugal? Como é que vocês avaliavam, o ténis atualmente em Portugal? Eu acho que, eu acho que o ténis evoluiu bastante, nesse aspecto, até porque, o nosso presidente atual, Vasco Costa, tem feito, digamos, uma dinamização, muito grande, e, pronto, engloba muitos clubes, muitos, muitos profissionais, digamos assim, à procura de implementar o ténis, não só desde escolas, como a escolinha do clube, e acho que começa aí, começa, de pequeno, se está sob pino, costuma-se dizer, os miúdos é que depois, criam e crescem na modalidade, e acho que isso também, passa muito por aí, por começar nas camadas jovens, e acho que tem-se feito, um bom trabalho nesse aspecto, e acho que agora, nós temos muitos torneios internacionais, em Portugal, e isso também nos ajuda bastante, a nós, não só para, trazermos o nível para Portugal, e para nós realmente percebemos, é pá, temos que trabalhar bastante, porque há muito boas jogadoras, aí pelo mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, as despesas deixam um bocadinho, não precisamos de, nos preocupar, às vezes, porque há sítios que estamos, ficamos em casa, ou na nossa residência, lá em Lisboa, e então, não temos tantas despesas, de deslocação, hospitalidade, e então, acho que isso, ajuda bastante, e também, lá está, promove um bocadinho também, turismo, as miúdas, nós temos conhecidas, amigas estrangeiras, que nos dizem, pá, Portugal é muito bonito, e, se calhar, se preferir, se tiverem que decidir, entre um lado e outro, onde as despesas sejam idênticas, preferem ir para Portugal, porque gostam de estar cá, são bem recebidas, tenho miúdas, a radizerem-me, eu sou melhor tratada aqui, do que no meu país, pá, isso é muito bom de se ouvir, e ao mesmo tempo, é muito positivo para nós, e ajuda-nos bastante também, na nossa evolução, como é óbvio, sair de Portugal, de vez em quando, ajuda também, nós a ganharmos um bocadinho mais de, digamos, quilômetros, ganhar um bocadinho mais de, digamos, crescer como pessoas, e isso também faz parte, e por isso é saber um bocadinho, calibrar essas duas fases. Matilde, o que é que tu achas que deveria melhorar? O que é que falta no ténis em Portugal? Para já, é como a Kika diz, a geração está a fazer um grande trabalho, em promover mais o ténis, tem havido cada vez mais torneios em Portugal, e o que incentiva muito as pessoas a jogarem mais torneios, e a competir mais, para jogarem mais, a melhorar, não sei o que diria, sinceramente, para melhorar, porque acho que para já, a federação está a fazer um grande trabalho, e a crescer cada vez mais, no ténis. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, eu tenho uma última pergunta, eu gostava que vocês me dissessem, quais são os principais objetivos, que vocês tenham para a vossa carreira? Onde é que vocês gostavam de chegar no ténis? Eu gostaria de, como eu disse, nos juniors eu gostaria de jogar os Grandes Slums, ainda em junior, profissional, gostava de atingir o top 100 WCA, e jogar os Grandes Slums, como é óbvio, mas atingindo o Grandes Slums, o ranking da WCA, ai, o top 100, conseguia jogá-los, em paros também, gostaria de subir, já vi que consigo fazer uma boa, uma boa dupla com a Kika, e acho que jogámos bem juntas, não temos esse problema, mesmo sendo irmãs, e gostaria também de subir com ela, no ranking da WTA, mas, pronto, ténis é expert individual, e nos singulares gostava de top 100, acho que é um bom objetivo. Eu também, eu tinha um objetivo este ano, que não consegui cumprir, porque, pronto, eu tinha como objetivo, ranking top 300, fiquei no top 400, pronto, ali uns, digamos, os obstáculos no meio, que acho que faz parte, dito de uma forma grossa, é saber lidar, e, acho que, um dos meus maiores objetivos, sempre foi, e continua a ser, que é jogar um Grandes Slums, inclusive, gostava de poder já jogar, no próximo ano, o Colón Garros, em França, e, e acho que, apesar de não ser a minha superfície favorita, ou a Terra Batida, é um dos torneios de elite, e era o que eu gostava muito de jogar, e vou fazer para isso, vou trabalhar bem na pré-época, meter um corpo saudável, criar um, ou crescer um corpo saudável, para ver se este ano consigo fazer a época inteira, forte, digamos assim, e, o Top 100, é um objetivo sem dúvida, porque permite-nos jogar, praticamente, os torneios, todos os torneios de alto nível, Master 1000, os Grandes Slums, quadros principais, e depois, aí, o nível é diferente, sem dúvida, mas, acho que, no ponto em que nós, estamos a trabalhar, se nós realmente queremos, e ambicionamos, jogar os torneios, temos que acreditar, que podemos chegar lá, e, acho também, um dos meus objetivos, para o ano, é esse, mentalmente, acreditar um bocadinho mais em mim, e, acreditar que é possível chegar ao Top, acho que também passa muito por aí. Matilde e Francisca, obrigado por esta conversa, por falarmos um bocadinho, não só do ténis, mas também da vossa experiência, enquanto irmãs, e enquanto jogadoras, obrigado às duas, e obrigado a si também, por ter estado, deste lado, a acompanhar mais uma conversa, muito interessante, desta vez sobre o ténis, aqui no Atleta Canal, obrigado. Este programa, tem o patrocínio de... Ponto Placa, um nome a ter em conta, na hora de escolher uma empresa, vocacionada para a comercialização de materiais de construção. Para além de dispor de uma variedade de produtos, e de ser representante de marcas de renome, a Ponto Placa ainda lhe oferece uma equipa de excelência profissional com atendimento personalizado e acompanhamento em obra. Tudo isto, há os melhores preços e qualidade. A eficiência, a excelência e a competitividade são o que melhor definem a Ponto Placa. Não deixe de nos conhecer ou de pedir o seu orçamento. Ponto Placa, sempre ao seu serviço. . . Legenda Adriana Zanotto